Música Fala rapaziada, como é que tá? Tudo certo rapaziada? Tudo tranquilo povo azul? Então, tô passando aqui pra deixar o nosso resumão aqui de hoje Deixa eu arrumar um pouquinho aqui a câmera, agora sim, tá no improviso hoje, hoje não tá no estúdio Passando aqui pra deixar o nosso resumão de hoje, pra trazer as informações do dia a dia do Grêmio Já se inscreve no nosso canal do Youtube, já deixa teu like aqui no vídeo, né? Pra ficar por dentro das notificações e de tudo que acontece com o nosso imortal tricolor no dia a dia Grande novidade dos treinos do Grêmio é que o Renato Portaluppi integrou aí o Tiago Neves e o Diego Souza Pra poder treinar com a gurizada e os dois também já estão no BID Ou seja, podem jogar na segunda-feira contra a equipe do esportivo às 20h na Arena do Grêmio O lugar de gremista é na Arena, né? Então aproveita que a Federação Gaúcha conseguiu dar uma folguinha pra gente Tirou o jogo do Grêmio no domingo pra segunda-feira às 20h Devido aí às comemorações de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes Então o Grêmio vai jogar na segunda-feira contra a equipe do esportivo Um jogo histórico porque o Renato Portaluppi num jogo entre Grêmio e esportivo Foi onde ele chamou a atenção do tricolor e acabou sendo contratado Pra vir jogar com a nossa camisa linda, maravilhosa Eu falo do Renato e fico nervoso, pessoal Então veio jogar com essa camisa maravilhosa e o resto é história Nosso grande treinador que tá na Casa Mata Mas falando um pouquinho do Renato, o que que deixou o Renato tão indignado, hein? O que que deixou ele tão puto da cara a ponto de retrucar com os jornalistas e com a Ive, né? Com a famigerada Ive que nos enche tanto o saco Cara, o que que acontece? Num belo dia no programa aquele Donos da Bola Levantaram uma ideia de que o Renato poderia ter uma boate em Porto Alegre Tiraram onda, falaram da vida pessoal do Thiago Neves também Ele comprou a briga por todos, né? É verdade, ele disse que tem cara recalcado que fala do jogador e do treinador Falaram que o Renato não poderia ter ficado tanto tempo assim de folga, né? E não vou dizer o nome das pessoas, mas falaram No rádio isso eu escutei, integrantes desse programa E falaram também que deram uma... Acabaram dizendo que o Renato renovou lá em dezembro por um milhão e meio de reais E não é mentira, não confere essa informação Enfim, falaram um monte de coisa da vida pessoal do Renato Detalhes de contrato Coisas que realmente são informações que, olha Peguei tudo que podia pegar, que falaram nesse programa Falei com o dirigente do Grêmio e olha Quase que tudo não confere, entendeu? Em relação ali a tempo de contrato, a salário do Renato Então assim, pessoal, isso que deixou ele tão indignado A ponto de ele falar que existiam pessoas recalcadas na imprensa E aí ele deu o nome aos bois e falou diretamente pro JB Filho Quando ele o questionou na última entrevista coletiva Quando o Grêmio venceu de virada aí a equipe do São José Passado isso aí, né rapaziada? O assunto também é agora Rafael Carioca Até porque fechou a janela de transferências de ida pra lá Pode o jogador vir pra cá Mas parece que o Rafael Carioca vai jogar até o meio do ano no Tigres E aí sim, em agosto ele vem pra cá Que é quando o bicho pega, né rapaziada? O Rafael Carioca Então assim, essas são as informações de hoje Hoje é um dia do Grêmio, né? Meio curtinho, um resumão Meio curtinho até porque dia do Grêmio é do Gabriel Tiago Neves e Diego Souza já treinando com bola e no BID O que que deixou o Renato tão indignado? E também pra falar um pouquinho sobre o Rafael Carioca Que pode ser um dos reforços do Grêmio Mas não pra agora Pra janela do meio do ano Grande notícia da semana A cebolinha fica E o Grêmio segue atento ao mercado Mas por hora encerrou com as contratações Certo, pessoal? Voltamos então na terça-feira com redação Até porque na segunda é dia de Grêmio Então a programação é toda voltada pra arena E vai ter um conteúdo bem especial Lá pra vocês na Arena do Grêmio Que a gente vai fazer Não esquece de seguir a Rádio Paixão Nas redes sociais E me seguir também No arroba Juliano Brito Com três textos Fica sempre ligado na nossa programação E na jornada esportiva Na segunda-feira às 20 horas A gente vai estar entrando às 19h30 ao vivo Lá da cabine da Arena do Grêmio Pra sacudir o povo azul Certo, meus queridos? Forte abraço pra vocês Até mais Tchau